Agora, vamos falar um pouco a respeito da nossa política, voltando a falar ainda da política local, porque o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, falou agora há pouco sobre a paz que reina nos Republicanos. E conversou também com a nossa Paula Sampaio a respeito da definição do nome de candidato a vice para as eleições de 2024. O mês de outubro está sendo considerado pelo prefeito o mês da definição para esse nome. Ele ainda acrescentou que tem uma prata da casa em mente para compor chapa com ele no ano que vem. Vamos ver. Eu disse já para a imprensa que o meu desejo é que durante o mês de outubro já está escolhido o nosso vice. Dentro do coração, dentro do cérebro, já estou deslumbrando alguns nomes, principalmente prata da casa. Às vezes você vê o futebol, o jogador de futebol aqui, que é o Elivaldo Barbosa, vê, diz, esse daqui é a prata da casa. E aí faz gol. Faz gol nos campeonatos aí no Brasil todo. Então, quem sabe se a prata da casa não irá fazer gol junto com o prefeito em 2024. Olha lá, essa pista foi dada para você na entrevista. Com certeza, Joelson. E essa fala do prefeito sobre uma prata da casa, ela revela uma informação interessante no ano de volta, que a gente, inclusive, confirmou com o prefeito sobre a possibilidade dessa chapa majoritária, ou seja, essa chapa de candidato a prefeito e vice, ser uma chapa pura. Ou seja, dois nomes ali, oriundos, vindos do Republicanos. Eu conversei com alguns interlocutores, tanto na Câmara quanto ali na Prefeitura, e me falaram que essas declarações do prefeito trazem de volta informações de que o secretário de Educação, Nouga Cardoso, seria esse nome avaliado, cotado pelo prefeito, para integrar essa chapa majoritária junto com ele. O que você acha, Elivaldo? Tudo a ver. Esse nome que já foi citado, já foi comentado, não é, Joelson? Quando ele deu essa deixa aí para a Paula, nessa entrevista que ele nos concedeu lá no Palácio da Cidade, olha, falou em prata da casa, chapa pura, filiação ao Republicanos, não é nenhum problema, eu acho até que o Nouga já é filiado ao Republicanos, já é filiado. E prata da casa do Nouga Cardoso, numa área importante da ação administrativa, a educação representa quase a metade da estrutura administrativa de Teresina, é o nome que tem o currículo, ex-reitor da Universidade Estadual, secretário de uma pasta, como disse, importante. Então, ele, politicamente muito afinado, tem, inclusive, cumprido muitas agendas ao lado do prefeito Dr. Pessoa. Então, a prata da casa hoje chama-se Nouga Cardoso. Muito bem.